Tômate um respiro. É hora de um café espiritual com o Obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga. Que tal uma pausa para o nosso café espiritual? Para alimentar-nos da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus levanta o caído, fortalece o nosso espírito. Jesus disse, Amiga minha, amigo meu, é muito importante que você compreenda isso. Porque Jesus, mientras estuvo neste mundo com os seus discípulos, Ele os guiava, lhes orientava, lhes fortalecia, lhes dava ânimo. Pero Jesus sabia que eles não seriam capazes de vencer as lutas, os problemas desta vida. Sim, Ele é Espírito Santo. Pero era necessário que Jesus regressara ao Padre, uma vez cumprida a sumissão. Não podia estar aqui para sempre. Pero tampouco Ele nos derrou solos, nos derrou huérfanos, porque Ele rogou ao Padre para que nos dera outro Consolador, para que estivera com nós outros para sempre. Não apenas alguns momentos, alguns momentos, algumas horas, não, sino para sempre. Todos os dias de nossa vida, as 24 horas do dia. Ele é Espírito Santo vindo para habitar, para ser morada em nós outros. E aqui, incluso, Jesus disse, Ele é Espírito de verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque não lhe vê, nem lhe conoce. Pero vosotros lhe conoceis, porque mora com vosotros, e estará em vosotros. Os discípulos conheciam, porque Jesus estava ali com eles, Jesus morava com eles, pero Jesus, em Espírito, iba a habitar dentro deles, e eles nunca mais estariam solos. Eles estariam fortalecidos para enfrentar as tentaciones, as lutas, os problemas, porque o Espírito Santo é a maior necessidade do crejente. é a nossa maior necessidade. Se há algo que nós outros necessitamos para vencer, e neste mundo, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem nos dá fé, é quem nos dá paciência, nos dá perseverança, determinação, valor para luchar, para enfrentar os problemas, resistir aos problemas, para vencê-los. quantos cristianos, quantos crejentes os te conoce que han fracassado em la fé? Quantos que nós outros conocemos que um dia estiveram em la fé, pero de repente cageram, fracassaram, se desviaram, ou estão perdidos neste mundo, e por quê? se teniam conhecimento de la Palabra, teniam informação de Deus, teniam todo, o melhor, quase todo, porque lhes faltou o Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas o consolador para dar-nos consuelo nos momentos difíceis. Ele é o guia também, ele é o que nos fortalece, nos dá ânimo, capacidade para vencer. se você quer ser um cristiano exitoso, victorioso, vencedor neste mundo, se você quer vencer todas suas luchas, seus problemas, porque os problemas vendrão, as luchas vendrão, não significa dizer que ele é o Espírito Santo, que não vamos a tener luchas, não vamos a passar por problemas, se passaremos por problemas, tendremos luchas, pero ele nos fortalecerá para que podamos vencer as luchas, os problemas, as tentaciones de la vida. Amiga minha, amigo meu, usted necessita invertir em la búsqueda del Espírito Santo. Esta é la major inversión que usted pode hacer em sua vida. genar-se del Espírito para que usted pueda vencer los problemas que venham, vencer al diablo, vencer al infierno e conquistar después de una vida de victórias, conquistar lo más importante que es la vida eterna con Dios. Busque el Espírito Santo y usted vencerá. Que deus les bendiga abundantemente y hasta mañana aquí con su café espiritual. y el Espírito Santo y